Logo que chegou aqui no estágio, a presidenta Dilma visitou uma exposição de obras de artistas aqui do Rio Grande do Norte. Inclusive, ela foi presenteada com uma obra de um desses artistas. E a presidenta participou dessa inauguração. E aqui em Natal, agora são exatamente... Quer dizer, são 8 horas pelo horário de Brasília. Dá até uma certa confusão, né? Pelo horário de verão em Brasília, são 8 horas. E aqui em Natal, são 19 horas, porque aqui não tem horário de verão. E quem sai ganhando são os turistas, né? Que podem aproveitar aqui a terra do sol, como é conhecida Natal. Mas a nossa equipe, desde manhã cedo, está acompanhando aqui a inauguração do estágio, a movimentação em torno da arena. E nós preparamos uma matéria onde você pode entender um pouco melhor a importância desse estágio aqui para o estado do Rio Grande do Norte e também para a Copa do Mundo. Dois anos e meio de trabalho, mais de 4.500 operários responsáveis por erguer esse complexo que ganha destaque na cidade de Natal. O investimento no estádio foi de 400 milhões de reais. E a ideia é que o protagonista da arena não seja apenas o gramado, mas uma série de serviços multiuso que inclui espaço para exposições, convenções e espetáculos nacionais e internacionais. O estádio tem capacidade para 32 mil pessoas. Durante a Copa, vão estar disponíveis mais 10 mil vagas provisórias para atender a exigência da FIFA de no mínimo 40 mil lugares. O investimento no estádio foi financiado por meio da linha do BNDES ProCopa Arenas, criada para financiar a construção ou reforma de estádios. Além de investimentos em mobilidade, a arena e a Copa também vão trazer outros benefícios para Natal. Eu estou esperançoso por conta da grande procura da iniciativa privada por esses negócios paralelos que vão acontecer na arena. Eu tenho dito que a nossa arena é o shopping com o campo de futebol no meio. E a gente pode até acrescentar que também essa nossa arena pode ser contada como sendo mais um centro de convenções. Porque lá você vai poder fazer eventos de 200 pessoas a 40 mil. dentro do estádio, em alguns locais, está certo, que hoje no momento da Copa estão tendo outra utilidade. Esses dois operários trabalharam nas obras da arena. Gilmar fez até o primeiro gol. Pode não ter sido oficial, mas a emoção foi a mesma. Foi feita uma entrevista aí, que muitos desembarcaram aqui, mas não teve o privilégio ainda que eu tive de fazer o primeiro gol na arena das dunas. Então isso vai ficar para o resto da vida. E a dica do Edson é vibrar pelas seleções com paz e tranquilidade. Venha para se divertir, venha para torcer pelo seu time.